Banda de Filhar Mónica, a Soriana Três Três, como é que é o seu nome? José Faria José Faria, José Faria é dos Açores? Sou do Faiau Da Ilha do Faiau Da Pedro Miguel Muito bem, Pedro Miguel E saí de lá com que idade? Saí de lá com 23 anos Fazer o que? Fazer a mobília Eu trabalhava com o meu pai na oficina O oficina era do meu pai E eu trabalhava lá com ele E depois eu fui aqui para a máquina de 79 E eu fiquei à espera de ir para a tropa Com 70 Eu fiz anos em dezembro E entrei em janeiro Com 70 anos Ah, fez a tropa lá Fiz a tropa Eu pôs, estive lá 5 meses na terceira 2 meses no continente E vim de seja em Angola E eu pôs, então, vim para trás E estive lá 8 meses e meio E vim para aqui E porquê que emigrou? Ganhava pouco de carpinteiro, era? Não, o meu pai tinha emigrado para aqui E eu vi Ele estava aqui com a família Minhas irmãs e meus irmãos O Munal estavam aqui E eu fiquei atrás com o meu irmão Munal Ele ficou com uns 16 anos e eu fiquei com o seu E então na sua infância O que é que fazia? Era carpinteiro desde no Vito? É, fazer mobília Como é que era o nome do seu pai? Monal Faria Como é que era mais conhecido em Pedro Miguel? Monal da Tia Zerrinha E o senhor lembra-se de algumas histórias da cultura de antigamente? Havia folclore ou teatro ou algumas coisas? Havia muitos bailes do carnaval e havia teatros O meu pai ensaia um e fui para o Pico Para o Pico? Para o Pico Antes de embarcar para a América fomos ao Pico Lá a Valverro Passaram um... Lembra-se disso? Lembro, ó muito bem Qual era as peças que vocês tinham? Era arte de variedades e comédia, hein? É um espetáculo, eu não sei, é um espetáculo E lembra-se, nesse lugar de Valverro, tinha dois impérios, não era? Tinha... Duas sociedades E nós estava um com o outro A gente estava um de cima Para a montanha Havia rivalidade ali naquele... Havia muita rivalidade Lembra-se disso? Lembro disso Mas atuaram só no Pico ou em Faial? Não, não estava no Faial Mas na praia dizia E então depois a senhora emigrou aqui para a Califórnia? É, foi em 70 e 4 Fazer o quê? Vim trabalhar aqui para uma fábrica para fazer comida para cansa e gatos Um homem que era carpinteiro é uma mudança grande? Oh, pois! E nunca mais trabalhou de carpinteiro aqui na Califórnia? Ah, fiz algumas casas aí no Três Tinha... Teve alguma empresa sua, não? Não, não tive empresa Fazia só graças da minha responsabilidade Ah, hum Aqui mais acima fiz duas Quantas pessoas era preciso para fazer uma casa? Nessa altura Eu trabalhava, teve um homem que foi o meu patrão E ele, a casa dele, fiz a casa dele Porque ele estava aqui, o pai estava doente Para os anjos, ele não encaixa E eu fiz a casa E mais um rapaz da terceira Duas pessoas? E naquele tempo havia pouco equipamento Hoje em dia já há de tudo Hoje é verdade E nunca tocou em Fila Harmónicas? Não Não deu para música Não deu para música E tem ido lá de férias à Ilha do Faial? Estive lá este ano, não é? Estive em 2015 Em 2011 Em 2007 Em 2012 E tive antes Mas não... Mas hoje em dia o Faial Ou as Ilhas estão totalmente diferentes Do que era no tempo que o senhor emigrou? Completamente diferente Casas e tudo Para melhor, não é? Pois Pedro e Miguel Também melhorou muito Oh, muito Também os avalos destruiu E depois Ficou tudo novo Ficou casas novas É Antes era casa de pedra Agora são brancas de cimento É verdade E é uma freguesia que trabalham muito na terra E eles têm lá um empenho no gado do ramo grande O senhor já viu isso? Já viu? É E tem rapazes que estive na escola com Oscar Que têm essa coisa Lembra-se do nome de algum? O iduín O iduín de pinheiro O iduín de cabeça Aham Verdade O iduín é... Ah, sim, é isso Os filhos já... É que iam nos carros Quando iam esta puxada Se arrumaste a puxada Os filhos já iam Gosta de ver os vídeos da vossa terra, não é? Aqui Pois Todos os dias Eu tenho computadores E viram-me E hoje aqui Já antigamente E hoje estou Mas vamos voltar outra vez atrás Ou seja, na sua infância A trabalhar de carpinteiro Como é que era o calçado e a roupa naquele tempo? Olha Eu Nos sapatos Para trabalhar Foi expulso o sapateiro E a... E eu quando vim trabalhar Mas meu pai Tinha 12 anos E já calçado Por sapatos E usei sempre Botas de trabalho E a alimentação? Como é que? Lembra-se daquele tempo? Oh, a gente A gente comia mais ou menos A gente comia mais ou menos Não é... Comer com um rico Mas a gente comia Mais ou menos E as ferramentas Daquele tempo Para trabalhar de carpinteiro? Havia pouca ferramenta, não? Havia pouca ferramenta Tendo trabalhava muito à mão Mas o meu pai tinha máquinas Cantilar 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 E... E tinha uma... A gente tinha uma xepa À frente Para fazer malduras Tudo na mesma mesa E tinha outra Tinha a planha Elétrica Uma mensagem lá Para aquele pessoal Do Faial Sejam amigos E familiares E agora estamos Na época de Natal Também E há que se aguentem Muito bem Passem bem as festas E que se aguentem Na... Na esmoleção Que tem familiares lá? Em Itália Não deixe que o tempo apague As suas memórias E recordações Contacte Vídeo Digital Faria Captação e edição em vídeo Conversão de formatos de vídeo De VHS para DVD E áudio de cassete E vinil para CD Vídeo Digital Faria Empresa de óleo visual Especializada na cobertura De eventos Em suporte digital Casamentos Batizados Aniversários Imagens de drone E outros momentos especiais Vídeo Digital Faria Telemóvel 965-83-2373 Açores Grupo Central Vídeo Digital Faria Disponibilidade Qualidade E profissionalismo